O centrão, o termo pejorativo centrão, ele ficou estereotipizado com a questão do ex-deputado Eduardo Cunha, que criou um formato de pressão e de coisas em todos os governos. Mas o centro, em qualquer democracia do mundo, ele é o equilíbrio de qualquer governo. Então, é de centro quem pensa, por exemplo, que houveram coisas boas no governo do ex-presidente Lula e também coisas boas no governo do presidente Bolsonaro. O centro é o equilíbrio do governo e dos governos. As pessoas muitas vezes falam que o centrão participa de todos os governos e está aí a resposta onde o presidente Bolsonaro, para governar, acabou se aproximando dos partidos de centro, porque o centro representa o equilíbrio das coisas boas que são do Brasil. A gente não vota tudo automaticamente como se tivesse uma obrigação de ser de governo. A gente vota as pautas boas que são importantes para o Brasil e que concordam e que fazem parte do que a gente pensa, do que é bom para o nosso partido. Obrigado. Obrigado.